Peitoral antipuxão, você já ouviu falar? E ele funciona ou não funciona? E quais são os pontos positivos e negativos dessa ferramenta? Bom, se você quer descobrir, começa dando um like nesse vídeo e se inscreve no canal. Bom galera, o peitoral antipuxão é basicamente isso daqui. É um peitoral que você coloca no cachorro, no peito dele. E essa parte daqui, ela fica aqui, na frente do peito do cachorro. E aí quando ele tenta ir pra frente, essa parte vai puxar, entendeu? Ela vai rotacionar o cachorro. Isso vai causar um incômodo e isso faz com que ele não puxe. E assim, existem várias outras ferramentas, tá? Existe também o enforcador, eu tenho também o enforcador. Existe a guia do tipo cabresto, essa eu não tenho. Eu quero depois comprar pra testar, pra mostrar pra vocês. E ver se funciona ou não. Mas hoje a gente vai estar falando desse, tá bom? Ele é muito simples de colocar. Eu vou daqui a pouco mostrar como se coloca, né? Mostrar colocando na cena. E eu vou fazer umas filmagens, né? Dela andando. Ela não tá habituada, tá? Esse daqui a gente comprou há muito tempo atrás. Por dois motivos, né? Porque na época eu queria que ela pudesse andar com a minha esposa, né? E minha esposa não gosta de usar o enforcador. Mas eu tinha medo da cachorra puxar com muita força. E aí derrubar ela, alguma coisa assim. A Atena não é um cachorro que puxa muito. Mas em algum momento específico, né? Ela poderia às vezes ver um cachorro ou alguma coisa e querer puxar. Então eu comprei esse peitoral, antes de puxão, pra minha esposa utilizar. E também porque eu tinha muita curiosidade de testar. Então eu queria testar. Também queria que a minha esposa pudesse passear com a Atena um pouquinho mais de segurança. E aí eu comprei esse peitoral. De antemão, eu já falo pra vocês que... Eu acho que é a ferramenta que é mais tranquila de você colocar no cachorro e já sair. Sem precisar de muita adaptação, tá? Não é que não precise de adaptação, mas é que é a que menos precisa. Porque eu não testei aquelas guias tipo cabresto. Mas pela forma que elas funcionam, provavelmente elas incomodam muito o cachorro. E o enforcador você também precisa de um certo costume, tá? O enforcador não é colocar o enforcador e já sair andando com o cachorro. Beleza? Eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar colocando nela agora. E vou mostrar, fazendo um passeio. E mostrar pra vocês como é que ela age, tá? Já deve estar sem usar esse negócio há mais de um ano. Acho que uns dois anos que ela não usa. Eu comprei isso faz muito tempo atrás. Tá até enferrujado. Tá até um pouco enferrujado a ponta. Mas eu vou mostrar pra vocês, tá? Como é que ela vai agir hoje usando. Eu simplesmente vou colocar e vou sair pra passear. Não vou fazer nenhuma adaptação. Você vai pegar essa parte. E essa parte você vai colocar na cabeça do cachorro, ok? Aqui, ó. Isso. Beleza? Tá vendo, ó? Que essa parte na cabeça do cachorro, ela já fica bem mais montadinha, tá? Já fica aqui. Bem bacana. Você vai pegar aqui, né? Essa parte aqui só. Que tem aqui. Calma aí, Atena. Atena, isso me complica. É, tá um pouco desregulado. Vou ter que regular. Mas você vai pegar essa daqui. Passar dentro dessa argolinha aqui. Tá? E conectar ali. Espera aí. Eu vou tentar. Vou dar uma regulada aqui. Porque me parece que a Atena cresceu bastante. Desde a última vez que eu usei isso. É igual eu falei, já faz muito tempo que eu usei. Eu não tenho mais costume de usar. Porque foi algo que eu comprei na época pra minha esposa. Mas assim, eu também comprei porque eu tinha curiosidade de testar. Eu via o pessoal usando. E aí eu tinha bastante curiosidade de testar pra ver se era interessante. E aí eu comprei. Mas não é coisa que eu comprei pensando tanto em utilizar. Vamos ver aqui. Eita, ainda... Daqui a pouco, se ela fosse um cachorro um pouco maior, já não daria mais pra usar. Ela cresceu bastante. A Atena deu uma... Deu uma engrossada. Beleza? Aí, como vocês conseguem ver, fica assim, tá? O negócio fica aqui. O... Aqui, ó. A parte que puxa fica aqui. Então, quando o cachorro vai puxar, Isso aqui vai pegar de lado. Tá bom? Vou gravar um vídeo lá fora. Mostrando pra vocês. E... Beleza. Já passou bastante da hora da Atena fazer xixi e cocô. Então ela tá muito agoniada. Então essa é a melhor hora pra gente ver. E geralmente ela só puxa quando ela tá muito apertada. E aqui, ó. Não tá fazendo quase força nenhuma. Lembrando que o enforcador, ele tá ali, tá? Mas ele não tá... Ele não tá puxando, tá? Ele tá frouxo. Ele só tá lá porque... Ele tá preso na guia, né? Eu deixei ele permanentemente preso na guia. Então, toda vez que eu ando com a guia, Eu tenho que colocar ele... Do jeito que eu prendi ele, não dá pra ficar soltando. Então, toda vez que eu ponho a guia, Eu tenho que pôr o enforcador. Mesmo que esteja com a coleira, com o peitoral, Com o peitoral de puxão. Mas o enforcador tá frouxo. Lembrando que a Atena, ela tá muito apertada, tá? Já passou mais de... Achei passou 3 horas do horário que era pra ela ter... Vindo, né? Fazer as necessidades. Então ela tá bastante apertada. E... Essa é a melhor hora, né? É a hora que ela vai ter mais tendência a puxar. Eu não sei se vai dar pra mostrar no vídeo. Mas teve uma hora... Aí, ó. Tá vendo? Agora eu tô tentando puxar. Eu vou parar. Viu? Eu não consigo continuar. Vamos andar de novo. Vem. Vamos, vamos. Vem. Agora eu vou parar. Viu? Bem, Atena. Eu não sei se vocês conseguiram reparar, Mas na hora que dá a travada, Ele dá uma girada. E aí, nessa hora, O cachorro já, tipo, trava. Porque incomoda mesmo, tá? Assim, né? Atena também não é um cronco que puxa muito. Mas se vocês quiserem, Depois eu posso mostrar, Procurar algum cachorro grande Que puxe muito. E aí a gente põe nele e testa. Mas, Os trancos dela ficaram bem menores. Mesmo quando ela ainda tava apertada. Olha, e agora eu ouvi uns cachorros. Vamos ver se ela tenta puxar. Ela tentou dar uma puxadinha, E aí já sentiu o negócio e voltou. Mas é isso, galera. Isso funciona mesmo, tá? Olha aqui de frente. Tá vendo? De novo, Enforcador frouxo, tá? Não tá puxando o enforcador. Só aqui, ó. Então, galera. Como vocês puderam ver, Ele, de fato, Faz com que o cachorro não consiga puxar, tá? O cachorro, ele não tem força pra puxar. E exige menos adaptação do que o enforcador. Você não vai precisar treinar o cachorro Igual você precisaria com o enforcador. Mas quais são os pontos negativos? Bom, primeiro, Um cão que tem uma força realmente Muito desproporcional à pessoa, Ela também não vai conseguir, tá? Mesmo com o respeito oral, Antipuxão. Por exemplo, Se você colocar um dogue alemão Pra ser levado pra passear Por uma mulher de 40kg Mesmo sendo um antipuxão Não vai funcionar, tá? Mas ele reduz bastante a A diferença de força, tá? Eu acho tranquilamente Um cachorro do tamanho da Atena Dá pra ser levado por uma pessoa de 45kg 40, 45kg Com peitoral antipuxão Sem problemas Lado negativo Primeiro Que assim O cachorro Ele fica um pouco inseguro Quando utiliza, né? Obviamente que ele fica incomodado Ele fica um pouco inseguro Você pode mitigar isso Fazendo uma adaptação, tá? Mas também a principal vantagem É que você não precisa de tanta adaptação Mas se você fizer É melhor ainda Outro lado negativo E esse realmente é muito negativo Que é que costumeiramente Cães que utilizam Peitoral antipuxão Eles muitas vezes pegam o hábito De andar de lado Isso inclusive aconteceu com a Atena Quando eu coloquei o peitoral antipuxão Quando eu fui utilizar na época Eu não tava com muita paciência Eu simplesmente coloquei E fui andar com ela E de fato Ele impediu que ela puxasse Eu não fiz muita adaptação Não fiz nada E de fato Impediu que ela puxasse Mas com o tempo Eu percebi que ela ficou puxando Pra lateral Tá? Isso é ruim Isso prejudica os ossos do cachorro Tá bom? Então eu pessoalmente Não gosto tanto Outro ponto negativo Que é tanto do peitoral antipuxão Quanto do peitoral normal É o fato de você não ter Um controle da cabeça do cachorro O enforcador E a coleira Eles te dão controle Da cabeça do cachorro Você vai puxar O enforcador aqui Ou a coleira E você vai guiar Onde você vai com a cabeça do cachorro Já no peitoral antipuxão Isso não é possível, tá? Igual no peitoral normal Você não tem controle Sobre a cabeça do cachorro E isso é muito ruim Porque o cão Ele muitas vezes Ele fica como se estivesse Meio que solto E eu pessoalmente Eu não gosto muito De não ter o controle Sobre o pescoço do animal Tá bom? Mas é o mesmo defeito Que tem por exemplo O peitoral normal Tá? Então você tem pouco controle Do animal Você não tem controle Da cabeça dele Mas de fato A questão de puxar Ela é resolvida, tá? O cachorro ele puxa Com muito menos força E o lado negativo Como eu disse O principal lado negativo É que o cachorro Começa a andar meio de lado Isso pode prejudicar a articulação Isso pode prejudicar o osso Com o tempo Com o tempo prolongado de uso Então assim Eu recomendaria Se você realmente Tem muito problema Com o cachorro puxando E você não tem Conhecimento Talvez Para adaptar o cachorro Com o enforcador Ou não tem uma força Para usar com a coleira Eu acho bacana Eu acho uma boa ideia Isso pessoalmente Está parado Eu não uso Porque a minha esposa Não sai muito com o cachorro É muito difícil E eu não uso Eu uso geralmente A coleira É o que eu mais gosto Atualmente eu estou usando O peitoral com a tena Mas faz parte De uma adaptação Que eu estou fazendo Por uma questão Que ela é um pouco insegura E tal Depois eu explico mais Para vocês Porque eu vou fazer Uma adaptação com ela Mas o meu favorito É realmente a coleira Só que assim Eu sou um cara grande Eu sou um cara Que pesa mais de 100kg Um cara de 1,80m e pouco Então assim Para mim É fácil Segurar um cachorro grande Mesmo que seja Um cachorro de 50kg Mas para uma pessoa Mais fraca Mais frágil De fato O peitoral de puxão Pode dar uma ajuda sim Tá bom? Não é as mil maravilhas Mas pode sim dar uma ajuda Ele funciona mesmo O cachorro de fato Tem dificuldade para puxar Mas é igual que eu falei Seu controle é muito menor Do que seria Com o enforcador Ou com a coleira Tá? Eu vou fazer outros vídeos Depois, tá? Posso falar do enforcador Também E a guia tipo cabresto Eu atualmente não tenho Eu pretendo comprar Para mostrar para vocês Para mostrar como é que funciona Para mostrar se o cachorro aceita bem Mas eu hoje não tenho A guia tipo cabresto Eu tenho o enforcador E eu tenho o peitoral de puxão Além de claro, né? A coleira normal E o peitoral normal Também posso falar deles Depois se vocês quiserem Meu favorito é a coleira Mas como eu disse Eu sou um cara grande Um tranco Alguma coisa assim Para mim não faz muita diferença Mas uma pessoa menor Talvez fosse mais interessante, né? Também tem a questão De que a Athena É um cachorro que puxa muito pouco Então para mim também Pouco não importa muito A Athena é um cão Que ela fica geralmente Andando do lado Às vezes ela anda um pouco Mais para frente Principalmente quando ela quer ir ao banheiro Mas ela não é um cão Que fica puxando Inclusive se eu solto a coleira Ela fica próxima, tá? Ela não se distancia a mais de 5 metros de mim Mas para uma pessoa Que tem um pouco menos de força Realmente eu acho Que o peitoral de puxão Pode ser sim Interessante, tá? Ele é bem resistente Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar Que é um ponto mais problemático Do que o cachorro Do que o cachorro ficar andando de lado, tá? É que esses peitorais de puxão Eles têm muita facilidade para sair Se você não apertar muito bem Ele vai sair Seu cachorro tem muita facilidade Para tirar isso Então é o seguinte Quando você colocar o peitoral de puxão Se você escolher usar Aperta muito Pode deixar bastante apertado É melhor que o cachorro se incomode Do que é que ele de repente se solte, né? Porque se é um cachorro que puxa Geralmente é um cachorro que Que se ele se soltar Ele vai para longe Via de regra sim, né? Claro que tem cães Que puxam Mas quando se soltam Eles ficam a 2 metros 3 metros da pessoa Mas Tem alguns que eles realmente vão para longe Atravessam pista Então Esse É um ponto Mais negativo Até mesmo Que a questão do cachorro andar de lado, tá? Tem que apertar muito bem Apertar muito bem Senão o cachorro escapa sim Tá bom? Galera Eu vou responder os comentários Do último vídeo Só teve dois comentários Tá? Então vai ser rapidão O Calão Wolf Respondeu Será que tem como fazer um vídeo Sobre os híbridos De cães com canídeos selvagens? Tem sim Inclusive eu vou fazer Só estou em dúvida Se eu vou colocar A origem dos cães No mesmo vídeo, tá? Se eu vou fazer um vídeo De cães híbridos Com canídeos selvagens Em um vídeo E a origem dos cães em outro Ou se eu vou juntar os dois No mesmo vídeo, tá? Mas eu vou fazer sim E a Elizabeth Cristina comentou Pitbull vs. Rottweiler Revanche do APBT Ela está dizendo aqui Que o Cangal não morde Com essa força toda E que o Mastiff Morde mais forte, né? E que se um Bulldog De 25kg Morde com 138kg De força Imagine um de 68kg Segundo ela Vai morder com mais do que 190kg Então De fato, tá? Se o Bulldog Que era bem pequeno Conseguiu morder com 138kg O Bulldog de 60kg Morde muito mais forte que isso No caso do Cangal e do Mastiff Não O Mastiff Ele tem a força menor Que a do Cangal turco Apesar dele ser maior Mas nem sempre O animal ser maior Isso se resulta Em uma mordida mais forte É só você lembrar Por exemplo Da hiena A hiena Ela tem uma mordida Mais forte que a de um leão Isso não significa Que ela é maior A hiena é menor que o leão Tá bom? Mas sim A mordida do Mastiff Também é muito forte Tá? E é isso aí galera Valeu Se inscreve no canal Dá um like Compartilha com seus amigos Seus amigos que gostam De cães grandes E que tem interesse Sobre essa questão Do se eles devem usar Uma guia antipuxão Ou não Se funciona Se não funciona Tá bom? Qualquer coisa Pergunta aqui nos comentários Que aí no próximo vídeo Eu respondo pra vocês E aí no próximo vídeo E aí no próximo vídeo E aí no próximo vídeo E aí no próximo vídeo